Escolas vazias, alunos de regresso a casa, hospitais e repartições públicas a funcionarem com serviços mínimos é o cenário registrado esta quarta-feira em Luanda como resultado do primeiro dia da greve geral. Uma reduzida presença de pessoas no conhecido largo das escolas contrasta com o normal dia de trabalho, sendo que a maioria dos presentes no local eram alunos de batas brancas que regressavam a casa. Você tem alunos hoje? Não. Por que? Por causa da greve. A greve? Sim. Quem está em greve? Os processos. O que é que disse a direção sobre a greve? Não dizeram nada, mas no dia seguinte só dizeram que os alunos podem vir à escola. Amanhã terão alunos? Não. Vocês estão em provas? Sim. Como é que ficam as provas em greve? Agora não sei. Essa greve para vocês é preocupante? É. Por que? Porque aqui na nossa escola esse era o último trimestre para nós. O que eram alunos hoje? Não. Por que? Através da greve dos professores. A greve dos trabalhadores? Sim. A greve dos trabalhadores. Por que é que se faz? Acho que é pela falta de salário que eles têm e porque as coisas ultimamente andam muito caras. Então os profs estão a reivindicar os seus direitos porque eles deviam ganhar mais. Porque eles é que passam a formar os futuros dos países. Já as direções das escolas esperam por negociações entre as partes para a suspensão da greve decretada pelas centrais sindicais. Nós sabemos que quando há paralisação no sistema de ensino, há implicações no sistema de aprendizagem dos alunos. não é? Então, espero que os sindicatos, o Simprof e o Governo possam voltar as negociações para que as aulas reatem o mais rápido possível. Estavam nas suas salas, mas os professores não se fizeram presentes. Então, agora mandamos alunos prontos para casa. Enfermeiros do Hospital Maternidade de Lucrécia Pai, Centro de Luanda, também aderiram à greve, garantindo serviços mínimos na urgência da unidade hospitalar. Sim, a greve é um facto aqui dos enfermeiros. Pesa embora alguma rigidez por parte das direções em que alguns trabalhadores estão a ser ligeiramente escondidos a trabalhar. A greve é livre, cada um é de livre adesão à luz do decreto, da lei da greve. Os serviços mínimos estão, a redução da força de trabalho, conforme a própria greve diz, a área de dois é 50%. O que isso quer dizer? Aquelas áreas que trabalham quatro pessoas vai se reduzir a dois, a área de dez vai se reduzir a cinco. Isso fazer-se a continuidade até então o dia 22, que é o término da mesma. Os familiares de pacientes ali internados receiam maior morosidade no atendimento. Estamos aqui com a minha cunhada, ela foi transferida aqui no hospital e estamos à espera do atendimento, mas até agora não nos foi dado nenhuma notícia ainda. Hoje teve nisso uma greve geral? Estamos a perceber isso, porque desde que ela chegou estamos à espera de alguma notícia, que nos dizem alguma coisa. Infelizmente disseram que só vão poder nos dizer o que está a se passar dentro do hospital às 12 horas. Não estamos a perceber o porquê. Estão preocupados? Estamos muito preocupados, porque ela chegou aqui mesmo numa situação crítica, ela já está no hospital há três dias, foi transferida aqui e até agora não se fez nada ainda. Esta greve geral na função pública foi convocada pelas centrais sindicais. A primeira fase decorre até sexta-feira. Aqui a greve geral não abrangeu numa totalidade. Precisamos fazer entrega de alguns documentos que ficaram pendentes, como alguns documentos de publicidade e alguns atestados de residência, para os munícipes não para ficarem a ser pendentes, porque alguns documentos têm que se tratar só desses documentos. A paralisação da função pública também é visível nas principais paragens em Luanda, que registram pouco a fluência de pessoas, refletindo-se também na fluidez do trânsito automóvel, como reflexo de que muitos aderiram à greve. E aí